Olá pessoal, vou fazer um vídeo para falar um pouquinho sobre a sintomatologia da infecção de Dálvulos maídes por Bovéria basiniana, tá? Isso é uma coisa que tem sido dúvida a nível de campo, né? O produtor muitas vezes ele aplica o produto e não consegue identificar, né? O efeito. Dizer para vocês que se for um tratamento químico com metomil, bifentrina, acefato, geralmente esse efeito ele é um efeito de choque e não tem um residual muito maior do que 24 horas, né? Então se aplicou metomil, dali 12 horas o que tinha para ser efetivo foi, né? Aí essa molécula também vai degradar, vai evaporar e o que ocorre muitas vezes é que o produtor acaba não vendo também a cigarrinha morta porque ela é muito pequenininha, né? E com o sol quente em 4, 5 horas ela desaparece, tá? Agora o efeito da da Bovéria sobre a cigarrinha ele é diferenciado, né? E ele demora um período aí de 3, 4, 5 dias pra gente estar visualizando, né? Então eu vou passar o vídeo, ó, pra gente ver ver esse efeito, ó. Então vocês podem ver que ao bater numa folha de milho, ao pegar algumas folhas, né? 4, 5 dias após a aplicação, vai ocorrer esse processo de infecção, né? E vai reduzir a mobilidade, né? Então a Bovéria vai adentrar os esqueletos da cigarrinha, né? Vai ocorrer, começar a fazer o processo de produção enzimática, o processo de infecção e ela vai ficar mais lenta como vocês estão observando, ó. Então a cigarrinha tem esse hábito saltitante, mas se ela tá infectada, né? Ela fica assim, ela fica mais lenta, ela para de eu vou visitar, para de se alimentar, né? Ela ao chacoalhar a planta ou as folhas, ela não se desloca, não se locomove, em alguns casos a gente consegue até pegar ela na mão, né? Então esse efeito também não é um efeito tão rápido, é um efeito que dura, né? 3, 4 dias, ó, tá chacoalhando a folha, ó, percebam? E a cigarrinha, ela, ela tá ali, né? Tá? Então ela tá infectada e mais uns 2 ou 3 dias ela vai a óbito e se a condição de ambiente estiver adequada, ela vai expurular. Agora vocês podem me perguntar, tá, mas é, 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 sempre vai ser assim? Olha, nem sempre, né? Isso é uma condição ideal de aplicação, umidade relativa do ar acima de 60%, 100%, temperatura abaixo de 24 graus, aplicado final da tarde, então tem condição de ambiente, né? Digamos assim, adequado para que ocorra esse processo de infecção, né? Então tem que entender que biológico é um ser vivo e que precisa de condição de ambiente, né? Para ser efetivo, tá? Então não é todo posicionamento. Outra coisa, né? Às vezes vocês vão perceber algumas cigarrinhas que estão infectadas e outros cigarrinhas que estão normais. Provavelmente isso reflete aí uma, um efeito migratório, né? Tá? De cigarrinhas das áreas adjacentes que vieram para essa área, tá? Então isso também é importante, né? Ficar, ficar observando isso aí, né? Para avaliar a necessidade, de repente, de um reposicionamento, tá? do controle químico associado ao biológico. Tá bom, pessoal? Só para divulgar aí como que é a identificação dos efeitos de Bovéria. Obrigado. Um abraço a todos.